Mais um acidente de trânsito sendo registrado aqui em Rolim de Moura Desta vez no cruzamento da avenida Barão de Melgaço com a rua Salvador Bem aqui na esquina da unidade básica José Ferreira O acidente acabou envolvendo aí um garoto com uma bicicleta e também uma caminhonete Amaroque O garoto havia saído da escola recentemente e seguia na avenida Barão de Melgaço sentido ao centro Já a caminhonete seguia no sentido oposto quando ao tentar fazer aqui o contorno Para acessar a rua Salvador sentido a unidade básica de saúde O garoto por um motivo ainda desconhecido ou talvez uma desatenção acabou colidindo na traseira da caminhonete Uma unidade de resgate do corpo de bombeiros compareceu no local Socorrendo o garoto até a unidade de pronto atendimento Onde o mesmo acabava aí queixando-se de várias dores no abdômen e também na região dos ombros Ao chegar na UPA o garoto recebeu aí os pais Os pais compareceram na UPA Posteriormente após os cuidados médicos foi constatado aí que não houve nenhuma fratura Nenhuma lesão grave com o garoto E diante disso essa foi a informação repassada para nós pela unidade de resgate do corpo de bombeiros Que atendeu aí a situação desse garoto que acabou colidindo na traseira desta caminhonete Com imagens de Emmanuel Bank Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV Com imagens de Emmanuel Bank